Música Gente, tô indo a pézinho Eu fiquei Num hotel aqui do lado Bem pertinho do poço Aí vim aqui cedinho Já abasteci Voltei lá, tomei café Catei as coisas E agora vamos pedalar a bicicletinha, né? Aqui tá o príncipe Eu vim cedo, né? Conforme eu reportei ele pra vocês E... Ah, tá certo Aí A gente abasteceu Certinho Voltei lá pra pegar minhas coisas E... Tomar aquele café da manhã, né? Agora a gente vai pedalar Vou pegar os trens aqui Ajeitar aqui Pra dar um bicicletinho Gente, quem tem trem É eu, né? Cheio da... Cheio dos trens aqui, ó A baderna Carrega as coisas Ai, meu Deus Agora eu só vou arrumar minha baderninha Aqui dentro Que eu só joguei a bolsa E a gente já sai Trinta e cinco graus Gostosinho, né? Eu gosto desse calor todo aí Ó, gente Gosto mesmo Agora Indo pro sul E... Não vai tá Não vai tá frio mais lá, não Ainda bem, né? Eu nem sei se tá sujo Minha boca ou não Nem sei como é que tá, ó Tomando aquele Sorvetinho gostoso Tem esse de tal Uma delícia Ai, não acredito não Tem que dar ré Curapai, ó Tamanho dos buracos A gente tá igual Posto fiscal Voltar aqui Sai Por aqui, ó A gente tenta fazer o certo, né? Agora lasca Andar mais um Mais um cadinho Mas agora eu tô bem Comi bem Já tomei banho Tá tudo chique Bacanizado Aí vão me perguntar Ué, com esse baquete Você não fez isso no hotel Que dormiu lá no hotel Nessa noite? Sim, gente Fizemos isso tudo Só que aqui como Vocês sabem É calor pra caramba Qualquer coisa que você faça Você sua pra caramba, sabe? E... Aí... É... Eu não pude lavar o cabelo, né? Não deu pra lavar o cabelo Conforme eu reportei Pra vocês aí Aí eu lavei agora aqui Por causa da água Depende da água A gente não pode lavar Não adianta É muito amarela A água, sabe? Aí não tem como lavar Entenderam? É isso que acontece Mas tá bom Tamo aí Tamo na atividade A hora que dá A gente lava E assim por diante Viu? As meninas aí Que querem ser motoristas Tem isso aí Tudo pra enfrentar Nem sempre dá certo A não ser que seja morena Que daí Morena não tem problema, né? Morena não mostra Agora o loiro A gente amarela todinho A não ser que você goste Da cor mais amarelada E hoje eu não gosto Então... Vai do gosto também, né? Gosto é gosto E não se discute E bora que bora Pedalando aqui, gente Daqui a pouquinho Eu mostro mais um Catiquinho aí pra vocês, né? Do nosso dia a dia Aí no trecho Caramba, gente Que tem esse chuvinho Descendo ali Uma deslizada Que vocês não têm noção Tá liso aqui, ó A bichinha veio parar aqui, ó A carreta Do lado direito Essa senhora do céu, hein? Pensa no susto Que eu levei agora Só por Deus Aqui a gente vai passar Só deu Bertolini aqui, ó A gente vai passar aqui Pela Aquela obra Ó, graças a Deus Não tem mais filas, né? Aquela fila gigantesca Que a gente parou A gente ficou Horas e horas, né? Aquele dia Pra passar Agora tá sossegado Gente, mas tá liso Igual um sabão Isso aqui Liso, liso, liso Não sei não, hein? Meio cedo ainda Mas Opa Não sei se a gente não vai Ancorar, viu? Que tá Demais o troço Tá igual um sabãozinho Não sei que tá pegando Não, se você olha Na pista O que que é Sei que Eu levei aquele susto Você tá maluco Olha só, gente Que benção, hein? Graças a Deus Agora Passagem tá Bem dizer, livre, né? Suspensão Já tá no talo Jesus Olha Ele escorregou Meu Deus do céu Gente do céu Isso aqui tá liso Bem na moralzinha Pensem O príncipe Como que O príncipe Como é que não vai ficar, hein? Tudo sujo de novo Aqui tem um bait Do aquele buracão Lembram? Passar por aqui Vou pegar o asfalto aqui Uma vez Aí Deu boa Meu Brasil Já melou tudo Fazer o que? Tem jeito não Olha isso O chão do jeito que tá Tá tipo Indo pro Santarém Faz parte do chão, né? Vai ter que dar mais um banho No bichinho Então vamos nós Aqui Devagarote Bem devagarote Bem namaciadinha Porque o trem Tá perigoso demais, viu? E quem tem medo Tá aqui Você tá doido Aí não pode bobear não, viu? Porque eu dei uma puxada No freio ali Já Puxei o freio da carreta, né? E o pé no pedal Pra tentar dar uma equilibrada Não adiantou Gente Tive que soltar E acelerar ali Pra esticar Porque a bichinha Tava ali do lado direito Igual eu falei pra vocês Mas isso tudo É questão De segundos, né? Rapidinho Você não tem muito tempo Pra pensar, não É a rapidola Mas graças a Deus Que Deus é Pai Tá sempre junto conosco Aqui, ó E nos livra, né? De tudo É todo mal Graças a Deus Bora que bora Aí, ó Não dá pra deixar Se abater, não Só que a gente vai ter que ir assim Nessa toadinha, ó Bem devagar Garote mesmo Deixa eu Limpar Mais rapidinho, né? E chuvinha Começou agora há pouco, gente Não tava chovendo pra trás, não Veio limpinho a tarde inteira A tarde inteira De repente Começou a garoa E aí, ó Não sei até onde Que a gente vai Com essa chuvinha aí Ela é boa pra dormir Mas pra dirigir Não gosto não, ó Mas fazer o que faz parque, né? Gente do céu Não dá pra enxergar muita coisa, não Tá meio ruimzinho pra enxergar Olha isso Cadê o ruim aí, Tabaraba? Cadê o ruim aí, hein? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Olha só, gente Chuva Ó Ó Ó Ele tem razão Não sei se vocês conseguiram ouvir Tem que andar com prudência Não adianta, né? Na chuva Olha a chuva que tá Não dá pra enxergar quase nada Tá forte pra caramba Bem fortinha a chuva Olha o que que eu tô fazendo, gente Só falta mesmo Ó A vez passada eu coloquei a orelha virada, né? Agora eu fui ver A panelinha tava Tava Sem a orelhinha Vou ter que consertar, né? Vai com a faca já aqui Só no jeito Ficar sem a ponta Faca Não sei como que pode, né? E só tem uma aqui Frouxa desse jeito Perfeitinha, ó Até dá pra dar mais uma apertada Mas eu acho que vou ficar sem a ponta da faca Mas tá ótimo Cair não vai Tava no chão aqui A orelhinha Vocês acreditam? Não sei como que não perdi, ó Lá fora Quando fui lavar a panelinha Então, gente É... Eu acabei ancorando, né? Bem mais cedo Esse negócio aqui Ele raspa Ele raspa É... Machuca Eu machuquei a perna aqui Bati ali As quinas dele Ele machuca É... Eu acho que Como sempre, né? Sempre Eu esqueço desse negócio aqui, ó Aí dá a impressão Que fica atrapalhando aí no vídeo Como é que dá? Um nozinho Eu acho que... Deixa eu ver Vai ficar atrapalhando, né? De jeito Peraí Peraí Que eu já tiro aqui Ó De um jeitinho Aí Então, gente É... Pensem a chuva E como tava liso, né? Só Deus aí Pra livrar a gente Então, aí Eu já Ancorei agora Porque tava o tempo Enquanto a gente tava rodando Tava feio pra caramba Muita chuva Chuva pesada ali Como vocês foram vendo E... Aí eu acabei Ancorando, né? Que além do nosso horário Ainda eu fiquei um pouquinho com medo Sabe? Chuva muito pesada assim É complicado E agora só Só um pinguinho ou outro Tá bem fraquinho agora Pra dormir Na hora que chega pra dormir Que é pra chover Aí já dá um pinguinho ou outro Mas tá bom Deus sabe todas as coisas, né? Gente, então é isso aí, ó Amanhã tem mais Da nossa novelinha Da vida real Vou reportando tudinho aí Pra vocês, tá? Agradeço de coração A companhia Não esqueçam De compartilhar De deixar o positivo aí, né? Pra ajudar no canal E pra se inscrever aí também Quem não se inscreveu ainda Tá bom? Então é isso aí Que Deus abençoe a todos Muito obrigada pela companhia E até amanhã, hein? Se Deus quiser aí Beijo, beijo Fiquem com Deus